Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar, vamos comentar um pouco mais sobre a situação crítica que a Ubisoft está passando e o real motivo por trás dela está meio que falindo ali, indo para o fundo do poço mesmo e parece que até entrou em venda e ninguém ainda quis comprar a Ubisoft, olha que doideira cara. Vamos comentar sobre o real motivo porque é muito mais tosco do que parece, é muito aleatório demais, né? E é aquilo que eu falo, más decisões, ao invés de fazer um negócio que dá certo, um negócio que é mais comprometimento com os fãs os caras querem arriscar em lançar porcaria, né? É uma vibe Square, só que a Square tem o Final Fantasy para bancar a Ubisoft não tem um jogo muito grande, assim, por serviço para bancar ela, né? Só os lançamentos esporádicos ali. Enfim, vamos comentar do que está acontecendo aqui com a Ubisoft que, meu Deus do céu, é um bizonho. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Antes de começar o vídeo temos promoções exclusivas para você que segue aqui o canal junto com o Hype Games e lá no site do Hype Games essa semana está tendo promoções de jogos na Steam, por exemplo, o Red Dead Redemption com 65% de desconto além do GTA está com 50% de desconto, além de diversos jogos do catálogo da Ubisoft estão até com 80% de desconto. Fora isso, você também tem gift cards de Playstation e Xbox ali para o seu console, onde você pode comprar ou dar de presente. A compra é muito fácil, rápida e segura, você pode pagar no boleto, cartão, parcelar, etc. E também lá no fundo da página você tem o suporte caso você tenha alguma dúvida para tirar. Então, vou deixar o link na descrição e vou lá no Hype Games, garantir o seu desconto. São várias coisas que estão acontecendo, tá? Antes de falar o motivo real do que ela está ali falindo, do porquê, vamos falar a primeira coisa que está acontecendo é que os funcionários da Ubisoft estão fazendo greve, maluco. Os funcionários ficaram muito chateados com a Ubisoft depois que o CIO da Ubisoft ali, o Ives Guillemot, esse cara inclusive já falou coisas bem polêmicas e um tanto toscas no passado, não parece um bom CIO. E ele chegou, mandou e-mail, já que o final ali de ano não foi algo muito positivo para a Ubisoft. Eles mandaram um e-mail para os funcionários pedindo que eles se esforçassem mais e tomem cuidado com os gastos atuais dos projetos em desenvolvimento. Daí ele falou, pedimos total energia e comprometimento para garantir que voltemos ao caminho do sucesso. Também estou pedindo que cada um de vocês seja especialmente cuidadoso e estratégico com seus gastos e iniciativas, para garantir que estão sendo mais eficientes e enxutos possível. Isso daí pegou muito mal para os funcionários porque eles meio que se sentiram meio que ofendidos como se a culpa da fase do que está acontecendo com a Ubisoft fosse algo culpa deles, né? Sendo que não é uma série de má decisões que a Ubisoft faz. E vocês, a gente que acompanha de fora, a gente sabe muito bem como são essas decisões da Ubisoft. Esses comentários ali foram bem toscos para o pessoal da Ubisoft e acusaram, inclusive, o CIO de planejar redução de pessoal, fechamento de estúdios, cortes de salário, demissões ali, né? Mais discretas. E várias pessoas falaram isso para jornalistas de forma anônima porque eles estão bem chateados. E, com isso, os funcionários entraram numa greve geral ali dentro da Ubisoft, cara. Olha que docura, por causa disso também. E, né, de certa forma, dá para entender o estresse dos funcionários em relação a isso. É que o Ives, ele tenta sempre jogar a culpa dos funcionários mais uma vez, essa é a segunda vez, ou mais vezes ele já fez isso, e espera que sejamos mobilizados, que demos tudo de nós. Ou seja, o mais eficiente em chutos possível. Essas palavras significam algo. Horas extras, pressão gerencial e equipe esgotada. O senhor Ives ali exige muito dos seus funcionários, mas sem nenhuma compensação. E, como o senhor Gilmont e seu grupo só entendem a relação de poder, eles acabaram informando que os funcionários da Ubisoft de Paris vão entrar em greve na sexta-feira. Isso aí foi um sindicato lá de Paris, da Ubisoft, que falou. E eles estão fazendo uma série de exigências, desde diminuição de cargas, aumento de salários, etc. Ou seja, o cara pediu... Como é uma má comunicação? A gente vê como esse cara, ele comunica mal. O cara que tentou cortes de gastos, tentou fazer alguma coisa, se comunicou tão mal que agora o tiro... Ele vai ter mais gasto agora, né? Porque ele vai ter que ceder pelo menos alguma pressão das greves. Então, eventualmente, ao invés de ele tentar enxugar e ter menos gasto, ele vai ter mais gastos. Enfim, olha agora também o grande motivo, um dos motivos, que a Ubisoft está passando por problemas atuais. E, de acordo com o Tom Henderson, né? Que é um jornalista e ele conversou anonimamente com alguns funcionários da Ubisoft, aparentemente, a Ubisoft está tentando, igual doida, emplacar um Battle Royale. Pois é, né? Ela fez o Hyper Escape há pouco tempo e o jogo já foi desativado, porque ninguém joga. E, de acordo com... Ah, meu Deus, é bizonho. De acordo com o desenvolvedor, já houveram ali, já tiveram, pelo menos 12 Battle Royales em desenvolvimento ali dentro. Mas alguns já foram descartados e jogados fora, mas ele não sabe, inclusive, se tem alguns sendo trabalhados ali internamente. Então, a Ubisoft está focada em fazer um monte de Battle Royale para tentar emplacar um. E isso, né? Está atrapalhando, porque são projetos que demoram, não vão. Eles ficam nessa, ah, não está bom, não está legal, não vai emplacar. E o projeto não lança. E Battle Royale, mano... Embora eu acredito que Battle Royale sejam jogos relativamente baratos de construir, é muito difícil emplacar Battle Royale, cara. Eu acho que o Apex foi uma sorte. E mesmo assim, hoje já não é tão grande assim. Mas o Apex foi muita sorte. Ele fez muito sucesso no lançamento ali. Mas hoje você não vê mais, assim. Cara, é muito difícil, é muito difícil. O Warzone fez sucesso porque ele já tinha o público de COD. Então, se você for ver, criar um Battle Royale, mas que seja uma empresa gigantesca, do nada, não dá certo. Não funciona. É, tipo, é um tiro do escuro, quase. E os caras estão focando em 12, né? Pra você ver, pra você ver, como a má gerência da Ubisoft está levando a isso. Os caras, ao invés de... Foca no certo, cara. Foca no certo, faz um projeto, faz jogos bons, cria uma nova IP, cria uma nova IP single player. Eu não sei qual é o terezão dessas empresas, de que parece que tudo tem que ser multiplayer. Enquanto a gente está vendo Pokémon, God of War, The Last of Us, Elden Ring, jogos com foco em multiplayer, vendendo toneladas. É porque eu acho que esses caras, eles vêm... Pô, olha o Fortnite quanto faturou esse ano. Mas é muito difícil chegar ao patamar de um Fortnite, de um PUBG. Não vai dar. Só você olhar pra todos os lados da indústria, tu vai ver que, de 100 Battle Royales que sai, um deu bom, dois deu bom. É muito difícil. E parece que, além de Battle Royales, elas querem pra cá mais outros jogos como serviço. E você tem trilhões de exemplos também de jogos como serviço que estão dando errado. Então, por que que não foca? Foca mais no Assassin's. Foca mais ali em novas IPs, em IPs de mundo aberto ali, que o Ubisoft gosta de fazer. Vai ter o Avatar agora. Pô, tira esse esforço de Battle Royale, maluco. Coloca num negócio ali, faz um jogo mais honesto, foca em polir, limpa ali. Pô, imagina, um jogo sair sem bugs quase, bem feitinho, a galera fala, pô, a Ubisoft aí se redimindo. O cara quer fazer Battle Royale, jogo como serviço, cara. Merece, merece aí o que tá acontecendo, velho. Pô, me contrata aí pra CIO e Ubisoft. Eu vou fazer um trabalho melhor que esse Ives aí, mano. Que não é possível. Inclusive, o cara comentou que ele está animado, que o foco ali de entrar grana, né, de projetos que serão bem ali, que darão dinheiro pra Ubisoft, de acordo com ele, é o Avatar, o Assassin's Creed. Até aí, tudo bem. Mas pra ele também, o Skull & Bones vai ser um jogo que vai dar dinheiro pros caras. Eu não falo nada, né? Mas é a brincadeira, né? Os caras ter tido quase 12 Battle Royales em desenvolvimento, estar desenvolvendo vários Battle Royales, que é um dos jogos que mais falham, que tem mais chance de servidores fechar, ele já tem experiência disso com o Hyperscape. Os caras estão arriscando num negócio desse, velho. Pelo menos não é um NFT da Square, mas ainda assim é ruim igual um NFT. Não que o gênero Battle Royale seja ruim, mas é um mau investimento pra mim de um mercado que hoje já está muito consolidado. É muito difícil você conseguir isso. Foca no que tu faz, velho. Foca nos Assassin's Creed. Foca, faz jogos single player, cria uma nova IP ali, arrisca novas IPs. É melhor arriscar novas IPs e single player, do que você arriscar Battle Royales, eu acho. Eu não sei, velho. Eu não sei, né? Tudo bem que eu tenho uma visão de fora. Eu posso, certo, estar errado. Não sei como é que funciona internamente. Mas, pra mim, isso aqui não encaixa, velho. É esquisito. Esquisito demais. Enfim, né? É por isso. É por isso que a Ubisoft está aí. Não sei se ela vai ser comprada, não sei o que vai acontecer com ela no futuro. Cada Hora Uma Bola de Neve e Rebzonho, uma empresa com... Teve jogos gigantes como Assassin's Creed. Está nessa aí, né? E, a princípio, por mais decisões. E é isso. Eu vim por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Pupu. Até a próxima. E tchau.